E aí pessoal, bem-vindo ao canal do seu amigo GustaGames e hoje estamos de volta aqui com Donkey Kong Tropical Freeze galera e vamos continuar com a nossa aventura na terceira fase Amis Abis. Vamos lá. Vamos ver qual é que é dessa fase aqui pessoal. Pelo que eu vi, esse jogo vai ser curto. Desculpa galera, só um segundinho. Tô com uma tosse. Eu comi um mendoizinho aqui. Tô com uma tosse lazarenta. E pelo que eu vi, esse jogo vai ser bem curto, porque ele só tem seis mundos. Então eu acho que ele vai ser muito curto. Ah tá não. Eu sou vidente agora para saber que o lá vai me matar. Entendi. Não, 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 tá certo. Então nada que é brilhante é bom tocar, né? Essa é a ideia. Tá vendo? Isso aqui era brilhante. Eu toquei porque eu sou tonto. Que isso mano? O tamanho desse peixe aqui velho? Caraca velho. Caraca velho. Sai. Ai ai. Essa aqui vai ser aquela fase... Demorada. Que isso. Que isso? Ah. Pelo menos eu não morri de forma inútil dessa vez. Pelo menos eu não morri de forma inútil dessa vez. Tem nada aqui não? Ele não abriu nada? Eu jurei que ele ia abrir alguma coisa Ah, se lascaça pro boi Porquinho, como eu gosto de você, porquinho Obrigado Maldito Ah, eu vou pegar o Diddy primeiro, velho Aí, agora sim, beleza Ok Boa, garotos Ah, eu perdi a letra K Ah Porcaria Esqueci que esse bagulho aqui Dá um daninho na gente Entendi Um casco de banana Tipo, tanta coisa legal pra eles me darem e me dão um casco de banana Que isso aqui, corrida? Caraca, velho Agora que eu percebi que o Diddy dá um poderzinho Tá maldito Perdi o Diddy Porcaria Caraca Ah, eu vou ficar pegando isso aí não, velho Oh 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 Caraca, velho Ai Que bichinho Boa, garoto Porcaria Mata esse bicho aqui primeiro Ok Beleza, tudo que queria F*** Ai meu deus, vai ser impossível passar aquela parte ali Vê Quero as peixinhas Mentira Ah, que bela porcaria, velho Beleza Nossa senhora, que fase tensa, velho Nossa, eu levei oito minutos nessa fase Caraca, meu irmão Por enquanto a fase mais tensa do jogo foi essa Vamos para a próxima Irate Sei lá o que significa, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nada para trás, como sempre, né Vamos aqui primeiro, né Logicamente Ah, mano Oh, difícil isso aqui Tá bom, ganhou uma vida, tá bom Puta, tem água de novo, velho O kit não teve no Returns, tá tendo desse jogo, é, fase da água, hein O Returns até teve, mas teve pouco Já vi tudo, o bagulho estoura Dixie Dixie É, cara É aquilo que eu falei para vocês mesmo, é Esse game aqui só vai até Só até 99 vidas Agora que eu percebi a música, velho É a música do Uma clara referência A música do Donkey Kong 2, velho Tomei Ok, porquinho Olha que da hora essa música, velho Eu gosto tanto Para mim o Donkey Kong 2, velho É o melhor, assim De todos É o mais difícil Fuck Ah, é legal bater nos outros Desculpa, Dixie Desculpa, Dixie Porcaria 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 Perdi a Dixie Versença Tá saja Que Porcaria No capeta, vem Não tem nada, achei que tem alguma coisa ali, velho. Isso aqui também nunca tem nada, né? Qual é que é, mano? Desculpa, Xinho. Caraca! Ah, mano, na hora que ele faz o bagulho eu achei que ele ia sair fora. Ai, ai. Provavelmente ele é o chefe desse mundo aqui, viu? Filha da mãe! Caraca, velho! O que eu tô fazendo? Ah, que porcaria, velho! Eu vou tentar pegar o Didi, velho! Caraca, velho! Caraca, velho! Ah, brincou aqui o negócio, né? Foi mal, Crank! Caraca, velho! Boa! Consegui! Caraca, velho! Tenso! Tenso, hein? Tenso, tenso! Vamos conseguir todas as... As letras. Menos mal, né? Vamos para a próxima! Vamos para a próxima! Play! Não tô gostando da palavra ataque. Aquela palavra ataque ali, cara, nunca é boa, né? Aquele que vai aparecer na água de novo? Fala! 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 Tá elektrico louco aí, velho! Cara! Que fase velho! Obrigado! Manda ai de novo! Vocês acham que eu sou tonto né? Não é muito óbvio isso aqui velho Manda ai de novo Manda ai! Caraca velho! Eu não perdi nem o coração hein! Maldito! 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 Ah! Eu sou muito burro velho! Na verdade eu sou medroso porque eu fiquei com medo do bagulho me matar. Por que eu estaria? Boa, garoto! Caraca, velho, que fase tensa! Entendi! Eu morri no final! Boa, garoto! Ainda bem que eu morri. Assim, ainda bem não, mas pelo menos eu achei o lugar aqui. Beleza. Sai fora daqui, arqueiro! Mané! Mané! Boa, garoto! Conseguimos! Caraca, eu morri ali. Eu não sabia que eu tinha que fazer aquilo. Eu meio que fiquei tentando me esconder, tá ligado? Pra não morrer. E o bagulho acabou me estourando. Beleza. Vamos para a próxima fase, então. Estamos no quarto mundo. Pelo que eu vi, são seis mundos. Só vai ser rapidinho. Vamos lá. Ué, depois dessa fase é o chefe. Não sei se eu vou fazer até o chefe. Pensando ainda. Vamos ver. Vamos ver quanto tempo demorar nessa fase, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, de boa. Caraca, tem quatrocentos moedas. Por que que eu fico pegando mais moedas, hein? Vai, antes que o bagulho volte. Não sei se o bagulho volta. Ah, vai dar pra um cariço aqui. Uh! Uh! Ah, que bela porcaria que eu fiz Caraca, velho, essa música é muito da hora Respira, Donk Ok, eu precisava da Dixie, velho Sim Sim, tá meio óbvio que eu ia morrer, tá, galera Porque eu fiz uma cagada gigante ele ter caído ali Ó, de novo Uma banana Ah, garoto Eu juro que eu achei que ele ia me dar alguma coisa Eu juro que ia ter alguma coisa ele também Caraca, velho Fica Muita calma Não tem problema Vai dar tempo Aí Ah, velho Sabia que não ia dar tempo Sai Sai O importante de pegar essas bolhas Não é nem tanto pelo Pelas moedas Assim por causa do ar Uou Passamos Boa Porquinho Olha isso, meu irmão Para quem fala que esse game aqui é simples, cara Por nada não, mas esse cara não sabe muito bem de game não, velho Olha que game da hora, velho Uou Tá bom, tá bom Ah, peguei Caraca, velho Será que o chefe vai ser difícil? Será que vai ser na água, o chefe, velho Se for na água, eu vou demorar pacas para passar esse chefe Acho que vai encerrar o vídeo aqui, hein, pessoal Hum É uma boa hora para encerrar o vídeo Bom, galera, eu vou ficar por aqui, então Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aí Se vocês adoraram, favorite o vídeo E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal Se inscrevam dele, que assim vocês ajudam demais, demais, demais Na divulgação do vídeo e do canal Pessoal, eu vou ficando por aqui No próximo vídeo a gente vai enfrentar esse chefe E ver o que vai rolar Vou ficando por aqui Fica o meu abracinho Até mais Fui, pessoal